Música Agora 12 horas e 20 minutos e estamos de volta eu e Viviana aqui e mais essa segunda-feira damos continuidade a nossa série de entrevista com os candidatos e candidatas as prefeituras da planície litorânea nessa semana receberemos as cidades de Ilha Grande do Piauí e Luiz Correia respectivamente hoje dia 23 de setembro temos o prazer de receber Bernadette Leal candidata pelo MDB a prefeitura de Ilha Grande do Piauí Bernadette Leal é enfermeira, possui uma trajetória dedicada à saúde pública e está concorrendo pela segunda vez ao cargo de prefeita de Ilha Grande sua candidatura representa uma alternativa ao governo municipal atual sendo apoiada pelo governador Rafael Fonteles e pelo deputado estadual doutor Helio com o empresário Hebert Júnior como vice em sua chapa Bernadette traz propostas voltadas para o desenvolvimento econômico e a melhoria dos serviços públicos Ilha Grande do Piauí, uma região rica em belezas naturais como o delta do Parnaíba e com comunidades tradicionais que representam a cultura local enfrenta desafios em áreas como a saúde, infraestrutura e o desenvolvimento econômico Nós vamos agora iniciar portanto a nossa sabatina dividida em dois blocos de 20 minutos cada onde exploraremos as propostas de Bernadette Leal para o futuro de Ilha Grande do Piauí a partir da resposta já passará a contar os 20 minutos da candidata Bernadette, você se apresenta como a candidata de oposição Quais são as suas críticas à atual administração e como que você pretende garantir mais transparência e eficiência caso eleita Boa tarde Helder, boa tarde Vivi, obrigada TV Costa Norte por esta oportunidade Boa tarde a todos vocês ilha-grandenses que nesse momento certamente estão nos assistindo Helder, o maior gargalo de Ilha Grande é a saúde Eu apresento no meu plano de governo propostas que venham a fazer a diferença Eu critico muito a saúde porque a nossa saúde é o nosso bem-estar é o nosso patrimônio, é o que nos levanta todo dia e nos leva a seguir com nossos compromissos Sem saúde não conseguimos absolutamente nada e a saúde de Ilha Grande está ruim, está péssima, está doente E eu venho aí com um plano de governo muito bom, inovador, com um posto de saúde funcionando 24 horas para dar toda a segurança para o munícipe de que a qualquer momento ele vai estar seguro de um médico no município para atendê-lo, com consultas especializadas para garantir às crianças um pediatra à mulher, à ginecologista, ao homem urologista, um neuropediatra porque temos já cadastrado mais de 150 crianças autistas na cidade sem a devida assistência que elas precisam e também os exames que hoje em Ilha Grande não temos parceria ainda do público privado para termos sequer um laboratório, um centro de imagem E tudo isso está no nosso plano de governo e certamente eu irei tirá-lo do papel com as nossas parcerias com o nosso presidente Lula, com o nosso governador Rafael Fonteles, com os nossos deputados enfim, com todo esse grupo que acredita na mudança que logo logo dia 6 de outubro está chegando Para além da saúde, que é a sua área também de atuação e que a gente ainda vai aprofundar ainda mais nesses detalhes da proposta de governo sua para a saúde é que outros temas lhe colocam também nessa linha de frente de oposição A nossa educação Hoje, de 224 municípios, nós estamos em número 189 A frente na planície litorânea apenas de Caxingó, isso é um absurdo O nosso IDEB está lá embaixo E a educação é a base para tudo É a educação que forma bons cidadãos É a educação que nos dá, inclusive, a possibilidade de estarmos hoje aqui Eu como entrevistada, você como entrevistador Então, assim, a nossa educação também me coloca nessa condição de candidata Porque eu não concordo com o modelo de gestão que aí está Tanto na educação, como na saúde, na infraestrutura, no turismo Que vem muito pouco explorado, temos um grande potencial, mas que não vem sendo explorado Então, são todos os motivos que me levam a participar São esses de não concordar e não estar vendo resultado efetivo no nosso município na atual gestão Candidata, a gente sabe da sua ampla experiência na área da saúde A gente aproveita para detalhar mais essa temática De que forma a senhora pretende ali viabilizar as condições para atendimento da população Do ponto de vista de ter médicos à disposição no município E também com relação à infraestrutura das unidades de saúde lá em Ilha Grande A estruturação das UBS, né, trazendo condições para o bom funcionamento com os insumos e as medicações Isso vem recurso para isso, né A gente vai ter todo o zelo de estar aplicando o recurso que já vem destinado Para que a gente faça esse bom encaminhamento da nossa saúde E o mais saúde, vocês sabem, que é caro A gente tem os parceiros, como eu já citei Vamos colocar um posto de saúde funcionando 24 horas Que é o meu projeto Saúde Toda Hora, né Aí temos o Saúde Todo Dia Que é o nosso projeto de termos um centro de especialidade Que lá atrás, quando eu estive como secretária da saúde do município de Ilha Grande Nós apresentamos esse projeto à SESAP Que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí E fomos contemplados Só que logo em seguida veio a pandemia E aí tivemos que paralisar porque já era outro momento Mas vamos retornar com esse projeto do Saúde Todo Dia Que é um centro de especialidade médica Porque o médico da UBS, ele atende a criança, o jovem, o idoso Mas ele não é especialista em determinadas patologias que chegam lá Então para isso a gente vai ter, falando assim aleatoriamente Na segunda-feira é o dia do pediatra Todas as mãezinhas já sabem que toda segunda-feira no município Nós teremos um médico pediatra Na terça-feira teremos o dia da ginecologista Toda mulher já sabe que na terça-feira teremos uma ginecologista Para fazer inclusive o nosso preventivo, né Que prevenção é tudo Na quarta-feira teremos o dia do cardiologista Que vai estar cuidando dos nossos hipertensos Dos nossos cardiopatas Teremos o dia do urologista Para cuidar da saúde do homem, né O homem que quase nunca fica atento Às vezes só procura o médico Quando já tem já um sintoma forte E nós vamos trabalhar muito com campanhas educativas Com incentivo ao homem a procurar se cuidar E teremos também um neuropediatra na nossa cidade Temos aí os portadores de deficiência Temos muitas crianças já diagnosticadas com autismo E essas crianças não têm a oportunidade De se tratar e se desenvolver como elas precisam e merecem Porque um neuropediatra, viu É o Davi V, custa 700 reais E a mãezinha lá de baixa renda Que vive do bolso da família Que é 600 reais Como que ela vai conseguir tirar 700 para pagar uma consulta E o município está omisso O município não está dando Esse direito que as crianças têm Inclusive na sala de aula com seu professor auxiliar Então assim Isso aí que está acontecendo no nosso município Esse descaso Eu puxo muito para o lado da saúde Como eu já falei É o nosso bem maior E eu sou enfermeira Enfermeira já há 34 anos Prestes a me aposentar Só que não quero Porque ainda me sinto É ainda com muita energia Para continuar trabalhando Dando os meus plantões Fazendo o que eu mais gosto Que é cuidar de gente Então não concordando com isso A gente vem aí com esse plano de governo Exaltando Trazendo para o nosso município também Laboratório Hoje se você precisar fazer Ilha Grande Um sumário de urina Ou um parasitológico de fezes Você tem que vir com um coletorzinho para Parnaíba Porque lá não tem E a gente vai buscar parceiros Temos aqui grandes empresas em Parnaíba Vamos fazer parcerias Público-privado Para levarmos para Ilha Grande Um laboratório As pessoas idosas Tem que vir de Uber Para fazer a coleta do sangue Para fazer um simples hemograma E isso não é justo Uma gestão séria e comprometida Ela tem que cuidar de todos Como um todo E não apenas com maquiagem Como é o que a gente vem vendo aí Candidata, infraestrutura É sempre uma das áreas críticas Para o desenvolvimento de qualquer cidade Não seria diferente em Ilha Grande Quais são os seus planos Para melhorar itens como Saneamento básico Pavimentação E acesso a água potável Também, né De qualidade Lá para o município de Ilha Grande Que é uma das grandes reclamações É, Alder A água potável nós já temos O que acontece É que você sabe que os problemas existem E principalmente lá próximo Quando a maré está alta A água fica diferente Quando há um vazamento Quando no inverno então Que vem aquele bar A água fica em outra coloração E aí as pessoas acham Que é por descaso Não é A gente já tem aí A subestação que já está funcionando Nosso governador Rafael Está atento A esses nossos problemas Nossa água Já melhorou muito Já esteve bem pior Já melhorou muito E a água potável Ela chega em todas as residências Quando acontece algum problema Que precisa ser interrompido As pessoas acham que é Por descaso e responsabilidade Né Da AGESPIS Ou mesmo do governo do estado Só que não, gente Esses problemas Sempre aconteceram E sempre vão acontecer Porque às vezes Você precisa interromper Por conta de manutenção Por conta do tratamento Da água em si Mas uma coisa eu lhe asseguro A água potável Chega sim Em quantidade Abundante Em todas as residências De Ilha Grande Isso é uma verdade Em relação A nossa mobilidade urbana A gente mesmo Sem sermos Termo mandato Mesmo sem sermos prefeita Já conseguimos muito Agora mesmo Conseguimos Pavimentar Oito ruas Através do nosso Governador Rafael Que nos contemplou Com um milhão e meio De asfalto Pavimentação poliédrica Já foram feitas Algumas ruas Mas temos Mais seis ruas Para serem feitas E assim Com o nosso esforço Com a nossa vontade De ver o desenvolvimento Chegar Com o nosso empenho A nossa dedicação A gente vem conseguindo Muito para a Ilha Grande E em relação Ao saneamento básico É buscar Estruturar Né De formas Parceiras Todo o nosso município Hoje mesmo Ontem eu estive Numa visita Que você vai achar Assim um absurdo Vimos residências De pessoas Que ainda não tem Um banheiro séptico Né E isso Em pleno século XXI Em uma cidade turística É um absurdo E nós vamos cuidar Muito bem disso Vamos buscar Parcerias Para estar resolvendo Esses problemas Temos lá Grandes problemas De alagamento Inclusive Porque Vivemos em uma ilha Como o nome já diz Terreno arenoso E existem Muitas lagoas Que foram aterradas Para aquela pessoa Que não tinha Sua residência Conseguir um terreno Próximo à lagoa Ou mesmo na lagoa E fez sua casa E aí ela interrompeu O fluxo natural Da água Quando chega o inverno Ficam obstruídas As passagens Os sangradouros E aí acontecem Os alagamentos Mas a gente vai Trabalhar No sentido De ter pessoas Com qualificação Um engenheiro Juntamente Com um morador Que sabe Onde era ali Aquelas lagoas Onde era aquele percurso Buscando Nos assessorar Com eles Para a gente Estar trabalhando Com as galerias Com os bueiros Com as passagens De água Para que a gente Minimize Esse problema Que a gente tem Dentro da nossa cidade Por ela ser uma ilha E por ser um terreno Muito arenoso Candidata Você fala aí De pontos da infraestrutura Como a questão Do saneamento básico E dos alagamentos Que são temas Que não deixam De estar incluído Na questão do meio ambiente Da sustentabilidade E é uma temática Hoje extremamente relevante Diante do cenário Mundial e nacional Que a gente vem Enfrentando desafios Nessa área Aproveito para perguntar Em relação a esses cuidados Com o meio ambiente A sustentabilidade Quais são suas propostas Para que o município De Ilha Grande Principalmente a área Do turismo ali Se desenvolva De forma a não comprometer O meio ambiente E as comunidades tradicionais Olha Desde 2016 A gente já vem Executando um trabalho lá E que está sendo continuado Através hoje Antes em 2016 A contenção de dunas Que muitos imóveis Lá no bairro Tatuís E no carro Estavam comprometidos Inclusive Algumas pessoas Algumas famílias Saíram do bairro Com medo De serem só aterrados Porque as dunas Avançavam Numa velocidade grande E em 2016 Nós conseguimos Emenda parlamentar Com o nosso deputado Estadual Doutor Hélio E fizemos ali A contenção de dunas No primeiro momento Foi disponibilizado O recurso Para comprar a palha E a mão de obra Era voluntária Os moradores Querendo ali Asegurar seus imóveis Iam voluntariamente Subir com a palha E fazer O trabalho De contenção Excelente resultado Logo em seguida Buscamos parceria Com a SEMAR A SEMAR Que hoje tem A frente Da Secretaria de Turismo O Daniel Oliveira Aí já foi diferente O recurso foi maior Além de comprarmos A palha Para contenção Pudemos pagar A diária Lá do pessoal Que estava trabalhando Conosco E aí fizemos Um excelente trabalho As dunas estão Temporalmente contidas Mas precisam Ser continuadas Porque é um trabalho Contínuo Os fenômenos Da natureza Não ficam ali Eles começam Daqui a algum tempo Se movimentar E nós temos Esse trabalho De conscientização Temos também Dentro de Ilha Grande O cuidado O zelo De estar diretamente Envolvido Com as marisqueiras Que são Com os extrativistas naturais Com as pescadoras Com as catadoras Com os catadores A gente já tem Todo um trabalho De estar Com a conscientização Da preservação Do meio ambiente Isso É o que vai Fazer com que As pessoas Cuidem mais E sofram menos Porque quando a gente Não cuida Lá na frente A gente paga o preço Nós temos lá Um projeto Guardião Mirim Ambiental Que cuida também Assiste aula Todos os sábados Faz ações De limpeza Nas praias Nas lagoas Visitam As dunas Dos plantios Então assim É o zelo Que a gente tem Que estamos fazendo Sem sermos Ainda Prefeita Mas que no nosso Plano de governo Será contemplado Mais ainda Porque criaremos Leis municipais Projetos Que venham A proteger E cuidar muito Do nosso meio ambiente A senhora já se colocou Aí contrária A gestão Em relação A forma Como trata A educação Hoje Como o município Está arranqueado No IDEB A educação É portanto Uma prioridade No plano de governo Como que a senhora Pretende melhorar Essa qualidade Da educação No município Quais são As suas propostas Para essa Formação profissional Dos jovens Já que a senhora Se posiciona Contra a forma De fazer atual Quais seriam As suas soluções Primeiro lugar É respeitar E valorizar Muito o professor Porque o professor Quando respeitado Quando ouvido Quando valorizado Ele tem O estímulo De estar Dando o seu melhor Nós precisamos Muito Temos no nosso Plano de governo Revisar E atualizar Os planos De cargo E carreira Para que o professor Se sinta Contemplado Se sinta Realmente Respeitado Hoje Eu digo aqui Para vocês Com toda certeza Existe uma perseguição Muito grande Por parte Da gestão Da atual secretária De que professores Se forem Se se manifestarem Em algum gesto A Bernadette Eles são transferidos De escola Eles são Perseguidos E isso Não permitiremos Estamos em pleno Século 21 E não Trabalharemos Dessa forma Trabalharemos Com você Professor Lhe capacitando Lhe dando Condições Lhe dando Estrutura Na sala de aula Lhe dando O material Que você precisa Para desenvolver O seu trabalho Lhe respeitando Vendo as precatórias Que estão aí Pagos para um E sim Outro não Vamos cuidar Também disso E o nosso Plano de governo Vai valorizar muito Vai pagar o 14 Vai dialogar Com você Que é o educador Que cuida Da nossa educação Que forma Todas as áreas Todos nós Passamos um dia Desde a primeira infância Pelos professores E vocês terão Todo o meu respeito Toda a minha admiração E o meu plano de governo Vai contemplar-os muito Com capacitação Com respeito Com condições De trabalho Dignas Com a revisão Como eu já falei A revisão E a atualização Do plano De cargos E carreiras Qual o seu posicionamento Hoje A sua visão Leitura Sobre infraestrutura Escolar E também Sobre adequações E ou inadequações Sobre a merenda Hoje Qual é a sua leitura Sobre esses quesitos A estrutura A estrutura A exemplo Do governo Estadual Nós vamos procurar Estruturar Todas as escolas Para que assim O aluno Se sinta A vontade Se sinta Em casa Se sinta Acolhido De verdade E a gente vai Entrar com Reformas Vamos procurar Em todas as salas De aulas Serem climatizadas Em terem acesso Ao mundo digital Que hoje em dia É o mundo digital Que está avançando Cada vez mais E que vai dominar Vamos buscar Também Resgatar Bibliotecas Porque eu acho Importante o livro A leitura Por mais que se fale Na era digital O livro também É um instrumento Que você deita Bota a cabeça No travesseiro Ou mesmo sentado E vai ler E ali você Viaja Naquilo que você Está naquele momento Lendo Então nós vamos Estruturar as escolas Municipais Vamos buscar Termos Todas as escolas Municipais De tempo integral Tendo ali O aluno Por mais tempo Com a oportunidade De aprender mais E muito mais Damos aí Portanto Encerrado Esse primeiro bloco Com a candidata Prefeita de Ilha Grande Do Piauí Bernadette Leal Do MDB A gente vai dar Um minutinho Para ela Tomar uma água Já já Em um minuto A gente está de volta Já estamos de volta Para a segunda Etapa da entrevista Com a candidata Prefeita de Ilha Grande Do Piauí Bernadette Leal E candidato O tema agora É segurança pública Essa aqui é uma Preocupação Crescente Especialmente Nas áreas turísticas Quais medidas A senhora propõe Para garantir A segurança Dos moradores E visitantes Em Ilha Grande É Assunto delicado Mas Que tem que ser abordado É A segurança Você sabe Que é dever do Estado Em primeiro lugar Buscaremos Parceria com o Estado Para estar estruturando Para estar estruturando O município Com mais viaturas Com inclusive Que já foi Desativado lá A delegacia Que nós tenhamos lá Um delegado De plantão Que possa estar Prestando o BO Porque tudo você vê Em Parnaíba Um simples BO Que se precisa fazer Ou você faz eletrônico Ou você tem que vir Em Parnaíba Nós vamos buscar Resgatar Temos um delegado Na cidade Para estar Registrando as ocorrências Junto com o escrivão E vamos Através das parcerias Com o Estado Buscarmos Mais policiamentos Mais segurança Inclusive no porto Que é onde O turista chega E gostaria De ter O maior acolhimento Possível E a maior segurança Então lá também Não será diferente Procuraremos Em parceria Com o governo do Estado Ter lá Um posto policial Para que O turista Se sinta Realmente Acolhido E protegido Com a segurança Que todos nós Anseamos Quando saímos De nossa casa Para irmos Inclusive Para um passeio A gente quer ir E voltar em segurança E a gente vai buscar Ter essa segurança Através da nossa parceria Com o governo estadual Candidata A geração de emprego Ela é crucial Para o desenvolvimento local Como que a sua gestão Ela pretende Incentivar O empreendedorismo E apoiar Os pequenos negócios Em Ilha Grande O empreendedorismo Os pequenos empreendedores Terá em nós Um parceiro Um parceiro Que vai buscar Linhas de crédito Para que ele possa Empreender Empreender Crescer Iremos Iremos Fomentar Muito Nosso turismo Através De parcerias Sempre Com o nosso estado Sempre Com o nosso governo federal Porque somos um município 0.6 E a gente tem que buscar E contar Mesmo São com os parceiros E a gente vai Buscar Essas parcerias Com o SEBRAE Com o SENAI Com o SENAC Buscar parcerias Assessoramento Nós já estivemos Alguns meses atrás Eu e o Hebert Júnior O vice Que compõe a minha chapa Conversando Com o presidente Da Investe Piauí O Vitor Hugo Que já nos prestou Uma assessoria Antecipada Mas que vai Muito em breve Estar conosco Trabalhando Dentro do município Então Para esses pequenos Empreendedores Vamos buscar Fomentar o turismo E vamos criar As linhas de crédito Para que ele possa Assim Crescer o seu negócio Fazer o investimento Necessário Para ele Melhorar No seu comércio Em relação A essa questão Da geração De emprego De forma direta Ali Principalmente Para essa população Que é mais jovem Muitas das vezes Há sempre aquele Estigma ali De que O jovem Não tem experiência E por isso Ele não entra No mercado de trabalho Fica sobre essa guerra Mas nós vamos Acreditar muito No potencial Do jovem Porque a gente sabe Que para sempre Tem que existir A primeira vez Então como Que nós vamos fazer isso Primeiro preparando Capacitando Para ele poder Ter pelo menos No seu currículo Eu já fiz Uma capacitação Em tal área A partir desse momento Ele já vai ser visto Com outros olhos E não chegar assim O que você já fez Não, nunca fiz nada Nunca trabalhei Não, vamos entrar Primeiro com a capacitação Você se identifica Com o que? Então vamos fazer Uma capacitação Aqui em parceria Com o SEBRAE Com o SESI Com o SENAC Com esses órgãos Que possam vir Nos ajudar E aí a gente vai Fomentar o nosso turismo Para que a gente Possa Criar ali Emprego e renda Porque só os empregos Que existem na cidade São É muito simples ainda Algumas empresas Pequenas Lojas de construção Mini supermercados E ali O maior fonte de renda Ainda continua sendo Os empregos Da prefeitura E nós vamos Fomentar esse turismo Como eu já falei Conversando com quem entende Há exemplo aí Do que a gente vem Vem vendo O nosso governador Fazer Nos assessorando E buscando Atrair investidores Empresários Que venham Acreditar no nosso potencial Que venham Fazer um investimento Uma grande pousada Porque ali eu vou gerar Muito emprego E muita renda Porque na pousada Eu vou num hotel De grande porte Para atrair o turismo A ficar em ilha grande Coisa que não acontece hoje Devido a nossa infraestrutura Eu vou gerar emprego Eu vou conseguir Ali ter um gerente Um contador Um camareiro Um recepcionista Um telefonista Um serviço gerais Uma copeira Então tudo isso São empregos Que vão circular Dentro da nossa cidade Então acredito muito Na fomentação do turismo Na atração de investidores Que possam haver Na gastronomia Um grande restaurante O nosso turista Chega hoje em ilha grande E simplesmente Ele entra na embarcação Faz o passeio E retorna para Parmaíba Por quê? Porque nós não temos Nada para oferecer E a partir do momento Que nós tivermos lá Um grande hotel Ou uma pousada Um bom restaurante Eles vão ficar por lá Porque é uma cidade Pacata Acolhedora Cheia de belezas naturais Que não estão sendo exploradas Sabe? Então a gente vai ter Esse olhar Muito especial De fomentar muito O nosso turismo Candidata Para além do potencial Desculpa Tudo bem? Para além do potencial Turístico de ilha grande O município também Tem comunidades Tradicionais Que são consideradas Patrimônios culturais Importantes Como é que a sua gestão Pretende Apoiar essas comunidades Preservando Essas tradições E também dando A visibilidade necessária A elas? Investindo muito Na secretaria De cultura Nós temos hoje Olha Que não temos mais Não vemos mais Nós temos ainda Ilha grande Vamos resgatar As pastorinhas Os reisados O bumba meu boi As quadrilhas A gente vai buscar Incentivar Através da secretaria De cultura Essas pessoas Vamos resgatar Muito do nosso patrimônio Que já se perdeu Aí no meio do tempo Vamos buscar Ter pessoas Qualificadas Que possam assessorar Que possam buscar Resgatar Essas comunidades Essas pessoas Que gostam Que vivem A nossa cultura Que é o tradicional Da cidade pequena Para que elas se sintam Prestigiadas E com o amparo Financeiro Porque muitos grupos Deixam às vezes De se apresentar Porque não tem O aporte financeiro E nós vamos Ter esse cuidado Todo especial De resgatar E dar para eles O suporte que precisam Para se manterem E fazer Da nossa cidade Ela mais atraente Do que o que ela já é Candidata A senhora tem o apoio Do governador Rafael Fonteles Do deputado estadual Doutor El Que também está Concorrendo A prefeitura De Parnaíba Se eleito Não será força Como deputado Mas sempre Um aliado político Como que essas parcerias Elas podem Beneficiar Diretamente Ilha Grande Em termos De projetos E de recursos Pronto Olha Doutor Hélio Se Deus quiser Será o próximo Prefeito De Parnaíba Eu Serei a próxima Prefeita De Ilha Grande E aí Nós seremos Assim Uma Duas cidades Em uma só Muitas coisas Dependem Olha Parnaíba Ilha Grande Depende muito De Parnaíba Tudo que acontece Lá você tem que Vim resolver Em Parnaíba Porque a cidade Não está preparada Para resolver Nossos próprios problemas Então principalmente Na área da saúde Como eu já falei Para vocês Uma simples medicação Uma simples nebulização Uma simples sutura Tudo vem para Parnaíba E nós Com o Doutor El Aqui Com as nossas parcerias Ilha Grande Vai avançar muito A gente vai conseguir Dialogar Para estar Resolvendo Um problema geográfico Grande Que existe Lá na nossa cidade Que é o Labino O bairro Labino E o bairro Barro Vermelho É uma estrada apenas Que separa O lado de Parnaíba E o lado de Ilha Grande E muitas vezes As pessoas se sentem Lesadas São lesadas Porque Ilha Grande Não quer atender Parnaíba Parnaíba Não procura Ilha Grande Então assim A gente vai fazer Uma irmandade A gente vai se unir E através Do prefeito de Parnaíba Vamos levar para lá Em parceria Uma unidade móvel Do SAMU Porque hoje O SAMU Não entra em Ilha Grande Porque não existe Um acordo Entre os dois municípios E o nosso município Não tem um número De habitantes Suficiente Para ter uma unidade móvel Instalada lá dentro Mas com a parceria Já conseguimos Com o diálogo Entre o prefeito De Ilha Grande Prefeito de Parnaíba A gente vai conseguir Levar para Ilha Grande Uma unidade móvel Do SAMU Sempre que A gente precise Então será assim De grande importância Nós temos aqui Doutor Hélio Como prefeito E Bernadette também E o nosso governador Que já declarou Total apoio Vai nos ajudar Muito Todos os projetos Que tivermos Que o município Não resolva Vamos buscar No estado Vamos buscar Na esfera Não só estadual Na esfera federal Também Vamos estar Em Brasília Atrás dos recursos Tudo que for De importante Para a nossa cidade Iremos buscar Parceiros Tanto na esfera Federal Como estadual E o governador Rafael Já declarou Já disse Inclusive Quando esteve Em Ilha Grande Que Ilha Grande Precisa eleger Bernadette Porque Ilha Grande Precisa sair Do isolamento Político Que ela se encontra Porque a atual Gestora É Votou em Bolsonaro Votou em Silvio Mendes É do PP Então não busca A parceria Com a esfera Federal Estadual E conosco Isso não acontecerá Seremos gestores De todos Buscaremos Todos os parceiros Possíveis Para nos ajudar A crescer A desenvolver Disso não tenho A menor certeza E o nosso Deputado hoje Próximo prefeito Doutor Hélio O nosso governador Rafael Fonteles Que já chegou Para mostrar Como se faz E que é um Grande exemplo De político Nos ajudará Muito A desenvolver A nossa cidade Nos dando Toda a estrutura Que a gente precisar Para que isso aconteça Candidata A gestão Dos recursos É muitas vezes Limitados A exemplo De municípios Pequenos Como Ilha Grande A gente sabe Que isso torna Um desafio Para as gestões De que forma Que a senhora Pretende administrar Esse orçamento De Ilha Grande De forma A maximizar Os benefícios Para a população Administrar Da melhor forma Possível Com muita seriedade Com muita Transparência O que não se vê Hoje Os recursos Estão aí Estão disponíveis Vem Vem E muitas Das vezes Não são Aplicados E nós teremos Todo um compromisso Em minimizar Todos os problemas Aplicando Com seriedade Com responsabilidade E transparência Tudo que vier Para o nosso município Que vem para ser Aplicado De forma Justa e correta Trabalharemos Nesse sentido Com muita Integridade Com muita Honestidade Fazendo da melhor Forma possível Não desviando De um lado Para o outro Trabalhando Mesmo Com A responsabilidade Que o gestor Deve ter Para aplicar Bem os seus recursos E assim fazer Com que a cidade A qual se está Administrando Prospere E é dessa forma Que faremos Com muito zelo Com muita Responsabilidade E com muita Transparência Candidata A senhora tem Três minutos Ainda Para fazer As suas Considerações Sinais Fique à vontade Para olhar Para aquela câmera Conversar Com o nosso Telespectador Seu possível Eleitor Também E passar Essa mensagem Oportuna Para o momento Então Meus queridos Ilha Grandenses Que nesse momento Estamos assistindo Está próximo O dia Da nossa vitória Da nossa liberdade Dia 6 de outubro Está chegando E eu conto Com cada um De vocês Que quer Uma saúde De qualidade Uma educação De qualidade Que quer resgatar Da cultura Que quer uma Infraestrutura Resolvida Minimizar Os problemas Que anseia Em poder Novamente Sorrir E não ser Oprimido E perseguido Como vem sendo Nessa atual gestão Eu me comprometo Trazer liberdade Para a cidade Ilha Grande Eu quero libertar Meus amigos Que hoje Não podem Falar com outros Amigos Ou comigo Porque senão Vão perder o emprego Ou a família Vai ser penalizada Vocês estão vendo O que está acontecendo Dentro da nossa cidade O momento agora É de reflexão Vamos votar No dia 6 de outubro 15 15 15 para a sua liberdade 15 para o seu desenvolvimento 15 para a gente cuidar Da primeira infância Com dignidade 15 para a gente ter Uma saúde de excelência 15 para a gente Voltar a sorrir Para a gente ser amigo Para a gente poder Falar um com o outro E se cumprimentar E não andar se escondendo Com medo de ser perseguido Então eu estou aqui Eu sou a alternativa De voltar A trazer a Ilha Grande Ser a cidade Pacata Acolhedeora Que sempre foi Fora a perseguição Fora esse povo Que só quer maltratar E oprimir E medir força Vamos para uma nova realidade Vamos escrever Uma nova história Eu estou aqui Vocês que me conhecem Sabem que não será diferente Do que eu estou falando Teremos tudo Que vocês precisam Que o município precisa Para se desenvolver Através dos nossos parceiros Através da nossa Boa vontade Da nossa responsabilidade E da nossa transparência Seremos transparentes Com tudo o que fizermos Prestaremos conta De tudo o que fizermos Dentro do município Isso vocês podem ter certeza Então no dia 6 de outubro Vote 15 Vote 15 Pela sua saúde Pela sua educação Pela sua infraestrutura Pelo crescimento Do político Pelas políticas públicas Que venham a fazer A diferença Na vida de cada um Quero fazer uma gestão Que venha a impactar Que venham a mudar E a desenvolver O nosso município Para isso estou aqui Com o número 15 Para poder fazer acontecer E Ilha Grande Escrever uma nova história A partir do dia 1º de janeiro De 2025 A partir do dia 1º de janeiro A partir do dia 1º de janeiro